Saudações galerinha do Youtube Tranquilo aqui quem fala é o Portuga E hoje estamos aqui para mais um vídeo de GTA V no canal E hoje vamos fazer uma missão planejada A fuga da polícia e delegacia Cara, eu já to sete vezes tentando essa missão Eu sou muito ruim, velho, eu to muito ruim no PC Preferia no videogame, tá Quero joystick e tal, não to acostumado com o mouse No GTA V, muito ruim mesmo, velho Eu to comprando, o Easy Todo mundo odeia o Easy, então todo mundo tá me odiando Nessa missão aqui Tá complicado, velho Mano, mostra velho, eu to puto Eu não sei o que fazer Vamos sair daqui já Vai, mete bala já Beleza, vai Vou pra trás do carro ali, que se não eu vou fazer cagada Vou fazer cagada Vai lá, aí garoto Aí, boa, carrega Ok Sei que tem um malandro Maluco Boa Boa, agora eu não to tão Easy Boa, mais 25 Tá Boa, parça Isso aí, tamo junto Boa, boa, salvei você agora Tá, vai, bora Agora, agora vai Agora vai, vamos pegar munição Porque, cara, eu to necessitando de munição Vamos por cima Vamos por cima, vamos por cima, senão eu vou fazer cagada Tá, bora Bora, 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 bora Agora, bora Vou pegar um cover aqui pra recuperar a vida Vai andando no cover aqui Vai andando no cover aqui Ok, recuperando vida Tá, vai, cover de novo Ok Boa Mais um coverzinho aqui Agora vamos subir Isso, garoto Bora, 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 bora Agora, bora 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 Isso, moleque Isso, moleque Boa Suicida, velho, esse grito muito louco Que grito foi esse, velho Bora, bora Eu, que lixo Ai, velho Não, não, não Você, moleque Quintinho Deve ser Segura Ele Não Rip Dive Deve ter Que 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 Deve ser Que Que Depois Como que... O quê? Ah, mano, não tá de sacanagem. Ah, velho. Caramba, onde tá... Boa, 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 cover. Cadê, mano? Eu sei que tinha um cara atirando dali. Boa, na cabeça, toma. Vai, agora eu tô pressentindo, eu vou passar. Ué, parça, deita aí e já, já morre. Morre. Ok, vai, agora vamos, agora vamos, vamos. Eu tô pressentindo agora, é agora. Boa, boa, boa. Baixo, parece. Tem que tomar cuidado pra não cair. Tá, vai, vamos pro container. Ah, você tá de sacanagem, né, que pessoal ali. Já toma na cabeça, já, malandro. Ah, não! Caraca, velho, eu caio. Ah, não! Eu morri de novo! Filha da mãe! Não! 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 Tá. Boa. Já mata ali. Cadê? Boa, dois RP na cabeça. Mano, eu não mato em você, parça. Morre. Quer ver ele levantar? Quer ver ele levantar? Não levanta não, morto não levanta. Deixa eu ver, vai. Pode ser. Droga, vai. Boa, matei mais um. Ok. Vai, vai. Agora, acelera, acelera. Agora, rápido. Nossa. Pula, perereca. Pula, perereca. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, que medo! Eu morro! Ah! Que droga! Ah! Filha da mãe! Não morre! Filha da mãe! Não morre! Ah! Coloque os carros no container e chute o lock para abrir. Ok. Agora, eu conto com você. Quando você está seguro de que eles não estão seguindo, traga ela. Você pode me ajudar a dirigir, por que está foda. Vai. Bora. 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 Bora, malandro. Acelera essa parada aí. Morreu? Morreu. Isso, velho. Parece aqueles véi dirigindo. Não, 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 não. Qualquer coisa franca vai ser provável. A equipe de estaciona tem o horário. Vamos, parça. Que viagem é essa? Mano, esse cara está lagado. Por isso que não pode dirigir o cara lagado. Olha isso, mano. Não, 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 não. Não, não, não sai daí, não sai daí, velho. Fica aí. Fica aí. Fica quietinho ali. Jesus. Esse piloto pra caramba. Esse aí é o Brian O'Connor. Nossa Senhora. Vamos, vamos, vamos. Boa, Pingu. Nossa. Boa, Pingu. Acelera essa bagaça aí, mano. Acelera, velho. A polícia. Foge da polícia. Meu Deus. Foge da polícia. Isso, 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 isso. Fica quietinho. Quietinho, quietinho, quietinho. Aí, 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 aí. Aí, aí, aí. Aí, 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 moleque. Boa, moleque. Boa, Pingu. Não sai Não 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 Para, calma 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 Boa Não, tá de sacanagem que você pausou o jogo Tu tá de sacanagem Pera aí Nossa, mano, eu ia dar um tiro no sua bunda, velho Na boa Ae, finalmente, velho, finalmente Finalmente Conseguimos sair daquele barco Chegamos ao ponto de entrega Pode sumir, o carro tá só o pó também Será que Conseguimos 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 Finalmente Terminamos a missão E eu ainda recebi Ouro ainda O cara que Fez a missão recebeu pouco ainda, velho Eu não acredito nisso Ah, eu matei mais, né, cara Mira lá Suat, né O negócio é O negócio é louco Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Me desculpem pelos gritos Mas Eu fiquei muito bravo mesmo De tá gravando esse gameplay E tá perdendo, velho Eu fico muito puto quando eu morro Assim Tipo Uns negócios assim que É easy, velho Eu acho que os caras devem ter ficado muito bravos comigo Eu acho que eu morri umas 4, 5 vezes nessa missão, velho Eu atrapalhei Nossa, demorou muito tempo pra mim gravar mesmo Então, galera Por favor, deixe seu like aí Vai deixando seu comentário Se inscreva no canal também pra mais vídeos E não se preocupe Vai ter vídeo de Mine, galera Espera Agora que eu comprei o GTA Eu vou tá fazendo a programação do meu canal certinho, tá, galera Então não se preocupe Vai vir muita coisa bacana por aí, tá Tem novas coisas vindo aí Então, galera Vamos divulgar Vamos ajudar aí o canal a crescer, galera Que é por vocês que eu faço isso aí O canal cresce é por vocês Então, galera Vamos aumentar esse feedback aí Para animar eu gravar mais vídeos aí Porque ficar sempre na mesa Sempre na mesa Dá um desânimo, galera Então, vamos ajudar aí Vamos colaborar Vamos dar seu like Vamos comentar Vamos divulgar pros amigos Vamos se inscrever, tá, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera O vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço Falou E fui